Música Então pessoal bem vindos ao último episódio de Pokémon Leaf Green Randomizer Nuzlocke Save Swappers E hoje não estamos sozinhos, temos connosco o Jogador Anónimo Bom dia, boa tarde ou boa noite Depende da hora que estou a ver este vídeo O meu nome é Jogador Anónimo E sejam todos bem vindos a mais um episódio de Pokémon Leaf Green Com o Jogador Anónimo no canal do Koogan Red Fox E como é que isto vai ser? Como é que isto vai ser? Vai ser nós a escolher os ataques ao mesmo tempo e vamos ver como é que isto corre A gente vai ganhar esta porcaria toda, temos que ganhar isto Bem, no último episódio ele derrotou o Lance E vamos ver como é que os Pokémon chegaram Ele diz que deu opções a todos e que não morreu ninguém Vamos ver se é connosco que morre Não, 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 não vai acontecer Verdade, o Conchas foi uma grande ajuda É Tu ainda não chegaste a pôr na box Não, não, eu até digo no vídeo Ainda bem que o Koogan deixou-o cá Acho que não há aqui ninguém Só se for pelo Blizzard Ah, o Blizzard eu tive um azar com ele Falhei um dos Blizzard no Golbat da Agatha Mas lá o segundo não falhou, não sei como Mas o Aurora Beam foi muito bom contra o Lance Na Agatha podias ter usado o Gelal, só o Psychic E também tinhas o Conchas para isso Sim, mas como foi contra o Golbat não valia a pena Eu só utilizei contra o Golbat Também aqui neste jogo Uma coisa que é bastante interessante É que nós quase que podemos dar cabo da Elite Force só com o Surf É uma coisa que eu costumo fazer muito no meu FireRed Que eu por acaso tenho ali atrás Temos a Mama Opa, só se lhe dermos ao Bone Meringue Mas acho que 6 chega Sim Até porque não vai ser muito usada Porque os pokémons que ele tem é quase tudo superificados contra ela Não, ele não tem nada assim que seja muito afetado por Ground Ele tem o Charizard só que é imune Já, o Charizard é O Pteros, Ancient Power Achas que vale a pena? É assim, eu não acho que ele tenha assim nada que justifique a gente usar Rock Type Ou assim ele é relembrado Tem o Charizard Pois, tem esse Mas também temos o Surf do Conchas E do Bolinhas E do Bolinhas O Gelal nem usaste Não, nem toquei nele Então pronto Nem o Minkorgs Também não toquei nele Não Então olha Ele começa Ele costuma começar com o que? Que eu não me lembro como é que ele começa Não é com o Gerardus também como o Lance É... Opa, se tu dizes que é o Gerardus Então vamos com o Conchas Eu não tenho a certeza Mas eu comecei com o Lance Mesmo para dar cabo Para dar cabo dele com o Voltecle O Voltecle deu cabo do Gerardus com uma pinta Então olha Começamos com o Conchas na frente Já lá está Vamos lá ver como é que isto corre Estamos sem speed para isto Porque é a final Então a gente A gente tem tempo a gravar e tudo Queres fazer a voz? Não, 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 não Não Não, fazes-te Tu é que tens de jeito para isso Só preciso Eu meto-me no meio Metes-te no meio? É, eu meto lá o botelho onde não sou chamado Ei, JK Eu estava à procura aqui Eu estava à tua espera O meu rival tem que ser forte para me manter pronto Enquanto estava a trabalhar no meu Pokédex Eu procurei por todo o lado por Pokémons E não só isso Eu fiz imensas equipas que podem bater qualquer tipo de Pokémons E agora? Eu sou o Pokémon League Champion Já que isso Acho que é que isso quer dizer Eu vou te dizer Pronto Quer dizer que vai perder para a gente? É Eu sou o treinador mais poderoso do mundo E vais perder para nós É sim Na altura O mundo era só canto Neste aqui já começava a incluir um bocado de joto No final Sim, no Leaf Green Mas nas versões originales do mundo era só canto Olha, começa aqui o Pidgeot Ah Ah, está por qualquer uma Temos o Voltecle Ou o E-Clay Eu acho que o Voltecle é melhor não usar já Porque tira-nos vida Sim, tira-se demasiado a vida Tem demasiado recoil E depois ele tem um Guy Raiders Aí dá mais jeito Porque é o único ataque elétrico que nós temos Achas que trocamos ou vamos para Psychic ou alguma coisa? Vai para o Psychic, tenta o Psychic É assim porque se Estão a baixar o ataque? É fácil Porque se o Conchas fosse mais rápido era indestrutível, a sério O mal dele é ser aquele bocadito nada lento Pô, mas não se pode ter bastante defesa e Special Attack e... Já Mas pronto Mas mesmo assim baixaste-lhe a defesa O Special Defense, o que é espetacular É, e depois vai-se para o Surf para acabar em grande Os nossos níveis estão a par Entre 59 e tal Portanto conseguimos fazer... E o Nagrinding consegui pôr isto mesmo pronto Portanto... Já, já, para cá Eu reparei Porque eu quando fui frente ao Lance Ele tinha os Pokémons mais perto do nosso nível Por isso acho que não estão overlevel Sim, eu na altura pensei em fazer Até o máximo foi 55 se não me engano Por causa da Agatha Sim Porque até lá eles também iam evoluir alguns níveis Pronto, ele vai para o Guy Raiders Então agora podemos usar o Volt Tackle Sim Por exemplo, o Lance tinha o Aerodactyl dele a nível 58 O nosso estava a 59, estava lado a lado O Intimidate Já não podemos atacar É mesmo feio É mesmo feio Trash A gente tem uma boa defesa A gente deve aguentar isso na boa Não fez quase nada Ele pode estar aí a noite toda Tira... Vai tirar mais o Volt Tackle Do que tira ele com o ataque dele Vai, vai, já foi E depois do Volt Tackle Já não precisamos mais do Conchas Não, não, não E também de qualquer maneira Com a velocidade que ele tem A gente provavelmente Descalhar não sobrevivi a outro ataque Executor Oi, enganei-me com a Ríbia Ah, não está mal É assim, a gente tem o Flamethrower Pois, eu ia trocar para o Minicrox Por causa disso A gente troca à vontade Temos Pursuit, se for preciso Se ele quiser trocar Sim, também Ele é psíquico Por isso é eficaz Eu acho que é melhor ir para um Pursuit Porque ele é capaz de ter uma boa Special Defense E assim aumenta Estiramos-lhe só um bocado de vida Sim, tenta E depois usamos o Flamethrower Sim, tenta Mesmo que ele, por acaso Para alguma ideia ridícula Queira substituir Porque está a usar Grasse contra Grasse E depois mete aí o Arcanine Acho que ele já tem aqui o Arcanine, certo? Acho que sim, acho que sim Acho que é o... Não sei se é o próximo Pokémon Mas acho que faz parte da equipa dele Olha, só me lembro Ih, Light Screen Pronto, já deu cabo de nós Mesmo assim O Pursuit ainda fez um bom dano Foi, foi antes O Suto aqui é Special Usou o Flamethrower Ah, mas que se lixe Ele também não tem nada Que nos possa afetar Fortemente Assim que nos deu Uma grande tareia No Executor, pelo menos Sleep Powder, tu Ah, falhou Nas novas gerações Já não funcionam Com os Pokémons de ervas Mais um Flamethrower Ou o Pursuita aí para acabar Pode ser o Flamethrower É mais giro ver Aforrissante Olha aqui os gajos todos No Executor Que é o pior Ao menos não tem a Pataya Berry É Senão já Já levávamos Sweep Porque é assim Eu acho engraçado ver o Mincrox Usar o Flamethrower É engraçado Que não é normal Exatamente Para quem está a ver isto E que perdeu Alguns episódios Isto Não devia ter acontecido Olha, usei Pursuit E ele troca Ah, foi por um pouco Mas para quem está a ver isto E falhou alguns episódios Nós demos Randomize a isto O que significa Que Nós trocamos Também os TMs Ou seja, os TMs São completamente trocados E quando nos calhou O Olha, já saiu Light Screen Na boa E quando nos calhou O T... Ih, caralho Dois Pronto, continuando Quando nos calhou os TMs Para cá se calhou o Flamethrower E E o Flamethrower Neste caso Aplicou-se aos Pokémons Do TM Que ele na altura substituiu Que o Mincrox Devia de poder aprender Sim, por exemplo Se o TM que o Fire Blast Substituiu Fosse por exemplo Um Giga Drain Era normal que ele aprendesse Logo Ele aprendeu o Flamethrower É Deve ter sido qualquer Imaginem que seria Tipo daqueles TMs Mais rasgas de sempre E que virava Flamethrower Não E há tipo Sei lá Tipo Já viste que ainda era ver O TM do Splash Olha Raiden Ficamos com bolinhas Sim, ele é água É, é vezes 4 Ou isso Ou íamos para o Mincrox E fazemos Leaf Blade Também Também podia ser Mas não sei Os Raidons Pá, às vezes surpreendem E os Raidons Por acaso Podiam usar o Surf Aqui é que não E bolinhas Sempre é um bocado mais tank E aguenta qualquer ataque Fomos mais rápidos É assim Ninguém pode reclamar Que os nossos Pokémons Estão overpower O dele estava ao nível 59 Como o nosso Lá veio o Executor Ai Mincrox Já sabes qual é o teu Podíamos ter ido para o Pteros Só mesmo para usá-lo O Pteros a gente usa mais à frente Ele também ainda falta-lhe um Pokémon Iamos para o Wing Attack Só para acabar com o Exa Cuter Ah, pode sempre fazer É só trocar-se Agora já vai estar Dá o Full Restore Prontos Dês aí a tua desculpa Para trocar Já pode ter trocado Ele já não tem o Fly Tenho Fly Tenho Fly Prontos É mais forte Estira-me Ih, 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 Ih Ah Queres ver ele agora ir para o outro Full Restore Enquanto a gente troca Ou então vai para um Sleep Powder Yeah Sleep Powder É melhor acabar com ele logo Não vale a pena estar a arriscar o Pteros O último Pokémon dele deve ser qual? O Gerardus? O Gerardus já devemos claro Já foi Não, o Gerardus já foi Charizard já foi Charizard já foi É dizer que eu trabalho agora Eu também não tinha um Alakazam É isso, é um Alakazam É, não é? Só se fomos usar Hyper Beam Contra o Alakazam Para acabar em grande Com um dos primeiros Pokémon que apanhamos Que foi na Freedian Forest Aliás, este é mesmo dos primeiros que capturaste E que ainda está na equipa Sim, a nossa inicial Olha o Full Restore A nossa inicial Acabou por ficar na box Porque, opa Uma belice é bom é no início Porque sabe Uma pessoa pode contar com ela A qualquer momento Sabemos que aquele Pokémon é perigoso Vamos para lá e fazemos tola Olha, crítica elite Crítica E é verdade Mas ela neste momento Provavelmente não teria aprendido ataques Para se pôr para par com a elite Então trocamos para o Hyper Beam? Já Vamos ver como é que isto corre Ai o Pteros não morre Não podes morrer Não, não, não O Pteros tem uma grande defesa Pteros por acaso Hyper Beam aqui conta como Ataque físico Que é uma coisa fantástica Porque ele tem bastante E esse é que lhe tem Hyper Beam E esse é que lhe tem Hyper Beam E esse é que lhe tem Hyper Beam Olha para ele E o Hyper Beam O ataque mais forte na altura E para aquilo Hyper Beam em tudo Ai, já está Por que então eras o treinador mais forte do mundo? Não, não pode ser Porra, tu derrotaste-me com os meus melhores Pokémons Depois de todo aquele trabalho para ser o campeão O meu reinado acabou agora Não é justo E dá-nos dinheiro Já Money, money Must be funny Porquê? Porquê que eu perdi? Eu nunca fiz Nunca cometi erros A treinar os meus Pokémons Porra Agora és o novo campeão da liga de Pokémon Apesar de eu não gostar de admitir Agora fazes tu do Oak Ah, do Oak Eu não sei fazer voz de velho Faz a tua normal Não, estou a brincar Parece lá o Oak Fala Então, tu ganhaste Sinceramente Parabéns Tu és o novo campeão da liga Pokémon Cresceste muito Desde a primeira vez que eu devia sair com o Balbassor E trabalhaste na tua Pokédex Tipo, Balbassor Ah, Balbassor Onde é que isso veio? JK Finalmente tens a idade? Tites Estou desapontado contigo Desculpa, avô Eu quando ouvi que tu tinhas batido em Elite dos 4 Vim a correr Mas quando eu cheguei aqui Já tinhas perdido Desilusão You suck, Tites Tites, percebes porquê que perdeste? Esqueces de tratar os teus Pokémons com amor e confiança Sem isso Tu nunca serás o campeão outra vez É, mentira Basta a gente sair e ele pode ser campeão E já vai encontrar a anitar e tudo Yeah JK Percebes que a tua vitória não foi só tua Ou não foi só o trabalho teu O Elk tu tens com os teus Pokémons é maravilhoso Incrível É fantástico Anda comigo JK Profundo Profundo Anda comigo ali para um quarto sozinhos os dois E vais ver o que é que eu te faço Quarto escuro Pouco iluminado Parabéns JK Este é o andar do Hall of Fame dos Pokémon Aqui a gente honra todos os sploits que os campeões fizeram na liga Sploits foi um bocado mal traduzido mas pronto Aqui todos os Pokémons são guardados na Wall of Fame Chequei Tu trabalhaste muito para ser o novo campeão Parabéns Tu e os teus Pokémons agora estão no corredor da fama Tanta vez que eu disse o Hall of Fame era só a dizer o corredor da fama Faltava aqui agora era as groupies por trás a venderá Para quem não sabe isto é o primeiro Primeira série que o jogador anónimo acaba É verdade De tantas que eu tenho é a primeira que eu acabo Finalmente acabo uma série A minha é que é a segunda ou terceira É a terceira porque o Blaze Black eu perdi Ah não interessa é acabar uma série É acabar uma série Eu por um lado até penso assim Por que é que ainda não perdi os Pokémons no Poeta Já tinha acabado uma série Ai É assim Espero que tenham então gostado desta série Que tenham apreciado todos os episódios Tanto no meu canal como no dele Opa se vocês gostavam de ver assim Outra série em parceria Deixem nos comentários Manifestem a vossa opinião sobre aquilo Que vocês gostariam de ver Nós temos algumas coisas planeadas Mas nunca se sabe Sim sim Eu acho que vim todos para a rua Com cartazes a pedir uma série nova Olha e não se esqueçam de ir também Espera isto sai para a semana não é? É Estamos dia 27 já não chega a dia 31 Porque senão convidávamos a todos para irem à À parte da Nintendo A um evento que vai existir em Lisboa Em que o jogador anónimo vai lá estar Com uma máscara É verdade Ele vai lá estar É só chegar lá e pedir-lhe um autógrafo Sim não é difícil de saber quem é que eu sou Deve ser o único com uma máscara Pois bem Assim acaba a nossa viagem por canto Acho que não temos mais nada a fazer A não ser despedir-nos Só ver Vejam os créditos É muito giro É muito giro É a melhor parte do jogo Nós só jogamos para ver os créditos A gente já Porque tínhamos de chegar ao fim de qualquer maneira Para os ver Opa A melhor juni e ximã suda Andou comigo na escola Andou Andou Vou dizer que ele era meu abô É era Charizard Olhe para isto Onde é que está o nosso inicial O nosso balbassor Nosso balbassor Que a gente disse Por acaso aqui até dava jeito de ter o speed Iamos até ao final Iamos ver a nossa box E ver o que é que a gente deixou Ah sim Sim Oh mano vou ativar aqui o speed agora Queres ver ó Não é Mas há de reparar que o speed O nosso O red Parece que está a correr para trás Não sei Pode ser impressão minha Por estar a ver do sky Mas parece que está a correr para trás Olha para as bolas a saltar Oh pica Por que é que puseram o pica Ele nem se quer um inicial aqui Não é só porque Sei lá O fim Era o que puseram tanto o red Apesar de não ser o primeiro pokém Molho dele Tu e quando é que voltas Às tuas aventuras do red Por acaso Eu estou a planear Agora como nós já acabamos esta série Começar a trazer Aos sábados As aventuras do red E eu estou a fazer Liquid Crystal Tudo pré-gravado Sim E quando acabar isso Faço as aventuras do red Como a série diária Que temos no canal Eu neste momento tenho até Episódio 15 já de Liquid Crystal Estou quase a acabar já Há outro Portanto vocês não se tem que preocupar Durante uns tempos Com vídeos no canal Isso é bacana Isso é bacana Porque é assim Eu deixei de jogar o meu Red Adventures Para ver o teu Por isso eu quero mais vídeos Do Red Adventures Então vou começar a sair só para isso Bem vamos ver só O que nós deixamos aqui para trás Para quem não acompanhou isto Desde o início Olha isto está um bocado desorganizado Mas é culpa minha Porquê? Porque eu enquanto estava a fazer grinding E eu fiz 4 equipas Que nos podiam dar jeito Porque isto de treinar Eu estava com o tempo em casa Então E isto foi o que ficou para trás Para quem não conhece A nossa inicial Está aqui a super fofa Com o Experience Share Porque ainda pensei em levá-la Sim Só mesmo por ter sido a primeira Não era por mais razão nenhuma Porque ela não tem ataques Que fosse fazer grande dano Na Elite dos 4 E é assim Os Pokémons que morreram Morrem Acontece Isto nas grindings A gente faz speed E às vezes é o normal A gente nem trocar o Pokémon Para despachar a grinding Porque parece que não A gente às vezes tem grindings De mais de uma hora E torna-se um bocado chato Passar de um tempo E não sei se vocês repararam Na grinding Em grindings Eu fui o único a perder Pokémons nesta série E perdi Um AeroCross Numa grinding Já não lembro que ataque É que ele levou Mas eu estava a treiná-lo Nem sequer chegou a aparecer na equipa E perdi Na última grinding Que fizemos Perdi O Raichu A Magurine Perdi a Magurine Porquê? Porque na porcaria Da Victory Road Havia a porcaria De um treinador Com um Dewgong Que sabia Ai Sheer Cold Sheer Cold E aceitou à primeira Para quem não sabe O que é o Sheer Cold É o Unheat Kayo Não há nada a fazer Logo São coisas que acontecem A gente não pode A gente não pode Prever tudo Por isso Mas mesmo assim Mesmo sem eles A gente conseguiu Dar a volta E ganharmos A Elite 4 E tornarmos o novo campeão Da Liga Pokémon De canto Para quem está a ver Agora a Kawai Aqui no ecrã Podem ver Que ela evoluiu Ela não era assim Eu enquanto estava A fazer a grinding Vi que tínhamos Uma Moonstone E já que não a íamos usar Porque não Dar uma última evolução Aquele Pokémon Que nos acompanhou Desde o início Porque foi o primeiro Que capturamos É verdade Eu por acaso Fiquei admirado Com o poder Que ela tinha Com o Pound Foi por isso Que eu lhe ensinei O Mega Punch Que a primeira vez Que eu estava A fazer grinding Com ela Eu vi ela usar O Pound Num Num Sancho E tornou-lhe quase Metade da vida Com o Murro E eu Como é que alguém Com a Kawai Tem tanta força É super poderosa Eu não sou Não sou fã Da série animada De Koash Estás a ver Mas por exemplo Uma série Uma cena que eu gostei Foi de ver Quando era a altura Do Epini Do Brock Ao levantar Podragulhos enormes Pá achava isso Bem engraçado E então Quando disse Quando vi ela A fazer a mesma coisa Com o Murro Pá achei que lhe devia Ter ensinado o Mega Punch O Brock Estava a lhe ensinar Ancient Power Elas levantam Aquilo tudo Olha Miley Cyrus Foi preponderante Na vitória Do Jogador Anónimo Contra a Misty É verdade Para quem não viu Passo lá no canal Porque eu venci A última Pokémon Da Misty Sem sequer Ter a atacado Uma única vez Olha Será que nos lembramos De todos os Pokémons Que foram preponderantes Em cada ginásio Acho que sim O que logo Primeiro fui eu Com uma super fofa Nós só tínhamos Pokémons Normal Contra o Brock Foi aquilo Foi o maior stall Que eu dei na minha vida Fiz Na altura Nós já tínhamos Mina Mais Ou era Mina Mais Ou era coisa qualquer Eu andei a fazer Mina Mais Sim E era depois Tínhamos só Pound Não tínhamos Double Slap Era Boundies of the Boil Boundies of the Boil Segundo Já referimos aqui A Miley Cyrus Terceiro A Miley Cyrus A Miley Cyrus Para quem não viu A Miley Cyrus Utilizou O Hypnosis E o Como é que se chama Aquele outro ataque Perish Song Perish Song Para vencer a Misty E depois na altura Troquei ela por outra E a Misty perdeu A Stary No Search Foi aqui a Nina A nossa Sand Slash Que na altura Como vocês veem Nem sequer tem ataques De De tipo Ground Mas como ela Tirando Sonic Booms Não havia nada Que eles pudessem fazer Eu acabei por levá-la E foi Slash Até o final Quase Foi um pouco rápido E o Slash Tem um bom ataque E além disso Tem um bom Critical O quarto Foste tu Com o Type Lotion Com o Ace Que fui eu Que apanhei Em caminho do Search É verdade E o Type Lotion Venceu o ginásio todo Basicamente sozinho Nada lhe fez frente Aquele Flame Wheel E Blaze Kick Queimou Queimou as plantinhas Todas que havia Lá no ginásio Nada lhe parou Ele até ficou Overlevel Por causa disso Na altura E a seguir Foi o Koga Se não me engano Foi O Koga era Poison Se bem me lembro Foi o Estou-me a enganar É por causa Que eu costumo ter O A e o B trocados Costumo ter O A em baixo E o B em cima Como no jogo Só que aqui Está trocado Não sei Qual foi a minha decisão Na altura Eu mudo o default Porque o default No teclado É o X É o A E o Z É o B Pelo menos na DS Eu o troco sempre Eu gosto do Z O A E o X O B No Koga Foi a primeira Foi a entrada Do Conchas Na equipa Na altura E eu passei-me Com esse episódio Porque era só Poison À volta do ginásio Do Koga Não só Dentro do ginásio Como em tudo É verdade E sempre que eu levava Um Sludge Ficava Poison E eu passava-me E encontrei Não digas nada Com os Poisons Encontrei E eu é que dei Antídot Se não já tinhas Se não fosse aqueles dois Poison Aqueles dois Antídot Neste momento O Pteros Nem sequer tinha chegado À final Então O Conchas Como eu vi Que ele era bulky E mesmo assim Ele vinha-se à rasca Para levar dois Sluds Seguidos de um Weezing E eu vi Que ele era mais ou menos bulky Aprendeu-me psíquico Por volta do nível 40Q E ele passou A partir do Koga Era sempre o Pokémon Mais overlevel Que nós tínhamos E ele passou aquilo Na altura tinha Confusion Depois aprendeu psíquico A meio do ginásio Se não me engano E depois descobriu Que aprendeu ao Weezing E o Voltecle Não E ele aprendeu já isso Durante a grinding Foi por TMs E tu nem sequer viste O set dele E no episódio A seguir Puseste-te no banco Porque eu fiquei Naquela slow bro A sério Isto é bom é lento Não presta A seguir Que ela é que foi Foi a Sabrina Foi o Pteros Foi a Sabrina Foi o Pteros Com o Byte Que mordeu a toda a gente Já não tens Byte Mas mereces aqui Um lugar de destaque Claro Então Eu Para caso Foi o Pokémon Que eu normalmente Ia sempre Quando estava mais à rasca Era o Pteros O Pteros Além de ter uma boa defesa Quando atacava Atacava forte e feio Então Quando foi a Sabrina Ele tinha o Byte E ele mordeu basicamente Tudo o que ela Tinha para nos dar E nada afetou o Pteros Se vocês não viram O primeiro episódio O Pteros na altura Causou-me tanta surpresa Que eu esqueci de lhe dar o nome É verdade Nós andamos até Lavandertown Aliás Eu passei Lavandertown E depois tu é que voltaste lá Só para lhe dar o nome A seguir A seguir à Sabrina Fomos para o Blaine Para o Blaine Tens aí o Conchas É o Conchas outra vez O Conchas deve ter sido Podemos dizer MVP O Pokémon Que mais trabalho pôs Durante Durante isto tudo Eu acho que a primeira metade Foi o Pteros E a segunda metade E agora na Elite dos 4 Foi o Conchas A seguir Blaine Foste tu que fizeste o Giovanni Com o Joss Com o Joss Que está aqui Que eu pulo logo na box Que também foste tu que capturaste Também fui eu que capturei Acabei por usá-lo como HM Slave Para passar a A Victory Road Porque pensei assim Nós temos o Conchas Não vamos precisar também Estar a passar outro Não era preciso Porque é assim Todos os Pokémons Que eu capturei Dois deles foram à vida Porque já tínhamos Capturados lá o Pokémon E por acaso Se reparares Foi os dois iniciais De canto Foi o Blastoise Que já tinha Esfalhado uma captura E eu capturei Mas não conta E foi o Charizard Nas ilhas Que eu capturei O Charizard E já tinha capturado Um Pokémon Que fazia parte Da mesma área Meu Deus E pronto E começámos com o Boba Só pelos vistos É pelos vistos E na Elite 4 Para quem não viu Os episódios da Elite 4 Eu fiz a Lorelay E o Bruno Ele fez a Agatha E o Lance E pelo menos Por mim Lembro-me que andei a variar Muitos Pokémons Pela Lorelay Porque nós quando discutimos A equipa Ele não trouxe-me assim Kulgan O que é que tu vais fazer Na Lorelay O único ataque Que tu tens para ele A única coisa que tu tens para ele Era o Vault Tackle Eu recomendei o Raichu Porque na altura Não sabia que ele Eu disse-lhe que ele O que é que tu tens para o Shirt Cold Então Eu só tinha Vault Tackle E E não tinha mais nada Tinha Flamethrower E Heat Wave Só que isso Ela tem muitos Pokémons D'água E vocês não sabem O que eu passei Para passar pela porcaria Daquelapras Pois eu não sei Ainda não vi o vídeo Pois porque Isto está a ser gravado De antemão Isto ainda nem se quer Saiu os episódios Da Elite Four É verdade E nem sabem O que aconteceu depois Com a Jinx Pá vocês sabem Se calhar já viram Pois eles agora já viram Eu e tu Eu não sei A Jinx Conseguia estar-me Sempre a pôr a dormir E depois era Era sempre a vida Até E quando eu conseguia Usar Full Restore No Conchas Quando eu conseguia Usar Full Restore Ela fazia mais Se vir-me E punha-me Frozen Isto é que foi ter Azar com o Axe Eu digo Eu que tenho azar Para o Bruno Foi basicamente Surf do Conchas E Fly Do Pteros E acabou por mim Olha então Olha eu na Agatha Só para falares nisso Eu apanhei o Gengardela Ela usou o Hypnosis No Conchas Sabes o que é Que aconteceu a seguir? Acordou Acordou e deu-lhe um psíquico Depois usei a Mamã Para vencer o A Mamã A Mamã também Cheguei a usar Contra o Steelix Só mesmo para lhe dar Um bocado de tempo Porque ela nunca foi usada E eu decidi escolhê-la Não mas olha Foi muito boa Contra o Contra o Arbok Da Agatha Porque ele Como é só Poison E não tem Levitate Então foi muito bom Contra ela E depois Quando enfrentei Outro Pokémon Qualquer da Agatha Que eu acho que foi O segundo Gengard Ela pôs-me outra vez A dormir o Conchas E o Conchas E o Conchas Acordou logo no turno A seguir E para o Lance O que é que usaste? Foi o Bolinhas Eu para o Lance Foi o Bolinhas E o Pteros Para dar cabo Do Herodactyl Tu contaste-me antes de gravarmos Chegaste a acertar um Blizzard E a falhar um Sabes o que é que tu acertaste? Olha para o item que tem Ah o Scope Lens Vê lá E diga como é que eu falhei o primeiro Porque eu utilizei o primeiro No Go Bet E no Go Bet Falhou Mas o segundo Não falhou E depois já não usei mais Para não arriscar A perder algum Pokémon Já não usei mais Então mas o Scope Lens Ah não O Scope Lens é crítico Ah é crítico É crítico Eu tenho sempre Na cabeça Que Scope Lens É para Aumentar a Curacy É para aumentar a Curacy Mas olha Tiveste algum crítico com ele? Ah não Pronto nem eu Com o Bolinhas não Também O Aurora Beam Não deixava chegar a crítico Eles morreram logo E foi só E chegou E depois Houve a final Que vocês já viram Contra o campeão Que é que o Coogan Venceu com uma Facilidade Tremenda E pronto E aqui uma homenagem A nosso Elfman E a nossa Megurin Não Não chegaram a aparecer Realmente Mas Foram cruciais Para a nossa viagem Até aqui Merece uma salva de palmas Chegaste a usar a Megurin Não chegaste? Tentei usá-la Em Em grinding E isso Mas nunca Nunca foi precisa Porque a seguir Quando eu queria usar Foi para Fui para as ilhas Não conseguia trocar os Pokémon Porque não havia computador Só havia na última ilha Ou o que era Pois E depois Como o líder de ginásio Era de ground Não valia a pena Estar a utilizá-la Porque não ia fazer Nada Ao Giovanni Recapitulando Conseguimos fazer Uma final De 5 minutos Em meia hora Conseguimos rever isto tudo Acho que foi Eu por acaso Gostei muito De estar aqui A rever isto tudo Contigo Eu também Obrigado pelo convite De nada Podes vir quando quiseres Obrigado É assim Eu não vou fazer publicidade Ao meu canal Mas vou pedir aos meus inscritos Para virem visitar Mais uma vez O canal do Kogan E deixarem aqui Uma inscrição Porque não sabem O que estou a perder Por acaso Nunca cá vieram Deviam vir Já Se não conhecem O Jogador Anónimo E estão subscritos Ao meu canal Então o link Está na descrição E podem ver Que este Homem Que está aqui A comentar comigo Foi aquele que Inspirou tudo isto Que estão aqui A ver hoje E que me ajudou Não só a montar tudo Como a aumentar A qualidade dos vídeos Eu não ajudei Eu só mostrei o caminho Para ver um bom Pocketuber Mais nada É o grande professor Então Já recapitulamos tudo Já falamos sobre Sobre aquilo Que vocês Podem fazer Mostrem apoio Digam aquilo Que gostavam de ver Noutro Noutro Save Swappers Sim O que é certo É que se o próximo Começar Como este começou No meu canal O próximo começará No dele Que é para ver A gente vai só dar Um spoiler A nossa ideia Era fazer Todas as gerações Por ordem Sim Eu até estava A pensar Em outras coisas Que já lhe dei A ideia hoje E que acho Que ficaria Bastante engraçado E que todos vocês Gostariam de ver Mas isso a gente A gente ainda não vai falar Aqui Não eu não vou falar Isso é demasiado spoiler Não que senão Depois vocês já não queriam ver Já sabiam o que era Pois já sabiam Mas a gente espera Pelo vosso comentário A dizer se acham Boa ideia Porque senão A gente fica Sem fazer nada Ao domingo É E ele fica Ao domingo E eu Eu estou pronto Para se ele quiser Fazer Outra série Aos sábados Mas se ele não quiser Por mim tudo bem E tenho Red Adventures Que ele muito gosta de ver Gosto muito Gosto Muito Red Adventures Eu deixei de jogar Para ver a tua série Pois Eu fiquei pelo Snorlax Pelo Snorlax Onde é que eu estou? É que eu já nem me lembro Onde é que estou Só para vocês verem O tempo que faz Eu fiquei pelo Snorlax E a partir daí Quando começaste a fazer A tua aventura De Red E eu deixei de jogar A minha estratégia Neste momento Para gravar Passa mesmo É por Gravar Uma série Completa Ou no máximo Ter duas E ir gravando Seguido Que é para não perder O fim à meada Porque quando se tem Como tu Tem-se faz 5 séries De vez em quando Uma pessoa esquece O que é que eles dizem No último episódio E ficamos meio perdidos Eu com 5 séries Já chamei Monster Ao Gabby Terrado É E eu no Colosia Mas então Perco-me montes de vezes E já chamei Team Stima A Team Galá Isso não foi Isso foi há pouco tempo Foi Foi recentemente Foi na introdução Ah não sei quem A gente com a Team Stima Eu não A Team Galá São tantos times Que uma pessoa perde Pois bem Acho que acaba assim Foi uma série Engraçada Eu gostei muito de gravar Estamos todos Com intenções De a repetir Então Espero que se tenham divertido Neste último episódio Daqui Kugland Red Fox E Jogador Anónimo Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau